E aí galera do Tecno, eu já vou falar a respeito de uma atualização muito legal que aconteceu com o Mi Fit, que é o aplicativo da Mi Band, tanto a Mi Band 1, Mi Band 1S, quanto a Mi Band 2. Esse aplicativo laranja, ele ficou muito, mas muito bonito mesmo. A transformação, a mudança, a atualização que a Xiaomi fez nesse aplicativo, olha, é de bater palma, é de aplaudir. Ele mudou basicamente, voltando, quando você clica nele, ele inicia e ele já vem com todas as informações a respeito. Olha só como ficou legal essa mudança, tá vendo? Última noite de sono, última atividade, quanto você andou, velocidade, tempo. Frequência dos batimentos, frequência de passos por minuto, frequência cardíaca também, muito legal. Peso, você atualiza tudo, todos os seus dados. E ele traz de uma forma muito intuitiva e muito rápida todas as principais informações que você precisa. Aí você, o que eu achei bem legal também nesse aplicativo, é que agora ele mostra a atividade que você desenvolveu e mostra o mapa do lugar em que você andou. Olha que legal, isso não existia antes, você tinha que recorrer a outros aplicativos para ter isso e hoje ele te traz o mapa. Você pode mostrar detalhes da sua atividade, olha que bonito que ficou, super detalhado, super bacana. Mostra a velocidade, a evolução, cada quilômetro, quanto que você andou mais ou menos. O gráfico da evolução da tua caminhada ou da tua corrida. Muito legal, ele ficou realmente muito mais inteligente, muito mais prático, mais bonito também. Outra coisa que eu achei bem legal foi os traços. Quando você clica agora em cima do número, ele também atualiza como era antes, só que ele traz agora, ele diz a média de passo de área, sua média de área de caminhada ou de corrido do que você fizer e o máximo de passos e o mínimo de passos que você já... Então, olha, é um gráfico completo, um acompanhamento completo de tudo, 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 todas as suas atividades. Claro, desde que você tenha a Mi Band 1, Mi Band 1S ou a Mi Band 2. A Mi Band 2, ela é mais completa, ele detalha mais, né? Porque também ele tem o software mais completo, onde você pode acompanhar com mais detalhes a sua atividade. Mas as outras também trazem essa mesma atualização de software. Eu estou me referindo ao Mi Fit, que é o software que eu estou mostrando para vocês, que foi atualizado. Outra coisa, o perfil, aqui está o perfil, Mi Band 2, né? Que eu estou mostrando ali, mostra a bateria, quanto você tem de bateria ainda, o restante e dá as informações principais, desbloqueio, alarme, tudo que você precisa, está lá. Todas as configurações agora muito mais rápidas para você incluir na sua Mi Band. Outra coisa que eu também achei legal foi isso aqui, atividades. Esse item, ele simplifica a maneira de você dar o start e iniciar as atividades na sua Mi Band. Então, ele mostra corrida, esteira, ciclismo, que antes não tinha, ciclismo agora ele mostra, e as caminhadas. Então, você sinaliza cada uma delas e dá o iniciar. E aí ele começa a registrar o mapa, como eu já mostrei anteriormente, o mapa do traçado que você fez. E, claro, as calorias que você queimou e tudo mais. Olha, o Mi Fit deu um banho com esse novo, essa nova mudança, esse novo visual no seu aplicativo. Ele realmente ficou muito mais bonito e muito mais inteligente e prático de usar. Agora, está tudo aqui, está tudo fácil, você bate o olho e já vê tudo. A atualização da pulsação, está aí o resultado da minha atual pulsação. Depois da caminhada, foi para 65, então eu estou com o coração zero quilômetro. E por aí vai, peso. Quando você clica em peso, ele mostra a evolução, os comparativos. Você está mais magro que tantas pessoas aí que tem. Olha que legal. O peso, quando você está com peso normal, quando você está com sobrepeso. Ele mostra tudo aqui embaixo nesse gráfico. Na sequência, você também pode, ele mostra os seus recordes pessoais. Você pode dividir isso com as redes sociais. A nova roupagem que recebeu o aplicativo Mi Fit, que realmente ficou muito legal, muito inteligente e muito bonito. Bacana? Obrigado por que vocês seguiram o canal. Compartilhem os vídeos aí com seus amigos. Dividam com outros que tenham o Mi Fit dessa atualização. Falem dessa atualização, que ele realmente ficou bem bonito. E utilizem, né? Para fazer exercício, enfim, para você ter uma boa qualidade de vida. Um abraço a todos, então. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho